Começar conversando aqui com o meu amigo, que já me ajudou aqui no início do show. Qual é o seu nome, meu querido? Jander. Não é, não. Jander? Jander? Tem certeza? Que tu saiba, assim, ninguém nunca te falou. Começaram a gritar no meio da casa aí. Jander! Jander! Ele criança olhou. O cachorro não se mexeu. Acho que sou eu. Acho que sou eu. Sacra, Jander. Jander, qual o significado, Jander? Achou legal. Mas ela te disse a origem, assim, viu num livro, viu num filme. Um sobrinho. Tinha o mesmo nome. Ela não conhecia nenhum João, não? Não tinha nenhum sobrinho chamado Flávio. Cara, Jander. E ela, ela... Vocês estão casados há quanto tempo? Sempre erra. Oi? Vocês não sabem? Vocês conhecem? Tu sempre erra? 22 anos. Vinte... Não, mas... Ah, é 22 anos mesmo, Jander? Ela acertou? Qual o apelidinho carinhoso que tu chama o Jander? Jandinho? Inho. Inho? Só inho? Ou seja, ela odeia Jander, porque não tem no apelido. Porque podia ser Jandinho, Jandesezinho, mas não, é inho. Pode ser qualquer... Mário, Máriozinho. Pode ser qualquer um. Maneiro, Inho. É bom. É Antônio, Jander. Tu é Antônio, Jander? E tu realmente gosta do Jander, porque tu podia ser... Ele é Antônio, porra. Ele adora Jander. Mas inho é o apelido dele? Ou do... É... É... Sacanagem, sacanagem. Brincadeira, brincadeira. Aqui é o filho, é o filho aqui? É, então não, não, esquece. Eu vi um adolescente derretendo na cadeira. Meu Deus. Lá veio o trauma, lá veio o trauma. Caraca, não. Então vacilei, vacilei. É... Mas tu sabe que pra eles te fazerem, tiveram que fazer... Escorro também, não tem, né? Porra. É... E vocês têm... Só eu? Ela também? Tudo bom? Tranquilo? Aí, curioso. Filho de Jander? Enzo? Caraca, tu foi no mais clichê possível também, né? Enzo... A menina é a Valentina? Quatro, né? Ana Clara. Bacana, bacana. Enzo e Ana Clara. É que vai ver que o Enzo, na tua época, ainda não era o que é hoje, né? Não era, não. É o Nutella, né? Não é. É... E aí... Ah, então The Walking Dead... Pra quem não sabe, a camiseta é escrita The Walking Dead, só que de pai. De mãozinha da... Tu ganhou de quem? Do Enzo? Tu gosta do teu pai? Gosta? Tu gosta do teu pai ou da tua mãe? Eu quero traumatizar essa família, galera. Eu quero... É, Ana Clara, você tem quantos anos? 16. Já tá encaminhada pra alguma profissão, assim? Já tá pensando em algum... Algo... Artes gráficas, visual. Maneiro. E tu, Enzo? Não, eu sei. É... Cara, a tua profissão é ter 12 anos, é isso? Muito foda essa profissão. Porra! Qual a tua profissão? A profissão ter 12. Conhecido como TikToker. E você faz o que da vida, moça? Ai, eu sou da área de educação. Da área de educação? Nossa, que pesar, né? Ai, eu sou da área de educação. Quanto mais! Brincadeira. E o Jander? Migtar? Maneiro, Jander. Não, o Jander é bacana, porra. Tu tem que mudar pra Jander Junior, porra. Jander é o melhor nome que tem, porra. Mas é da Marinha, né? É mais tranquilo? É considerado mais tranquilo da Marinha? Ou tu é irmão Valdão? E vocês conheceram como? Quando ele entrou pra Marinha. Mas, como tu tava no mar? Joga uma boia pra mim. A boia gera uma aliança. Segura. Casou, casou. Como assim? O capitão pode casar. O capitão pode casar? O capitão do navio pode casar as pessoas? Não? Não tem um papo assim, no cruzeiro? É mentira? Tem coisa de filme? Ou lá fora tem, pode isso? Tu nunca ouviu falar? Alguém sabe me dizer se o capitão do navio pode casar as pessoas? Oi? Pode? Ih, Jander. Sabe mais que tu. Tu trabalha com o que, moça? Sei. Tu é enfermeira? E como é que tu tem essa informação? Enfermeira do mar. Só costuro golfinhos. Sai, caralho. Oi? Trabalhou em navio? Não. E tu não vai pra navio? O teu navio, como é que é o teu navio? É só um... Uma canoinha? Na canoa não pode. Só pode de navio. Tu trabalhou em navio, foi? Quanto tempo tu trabalhou? Como enfermeira? Quanto tempo tu trabalhou em navio? Um ano. Um ano? E já pegou essa informação, né? Tu tá há quanto tempo na marinha? Quanto tempo? Quanto tempo? 25 anos? Porra. Curiosidade, assim, não é o teu forte, né? Mano, tu não sabe nem por que tá nomejando? Sobrinho, não sei o que. E aí tu trabalhou como enfermeira num... Era cruzeiro? O que que era? Cruzeiro de... Era do Roberto Carlos? Alguma coisa específica, assim, do Roberto Carlos? De algum cantor? Ih, cara. Ah, ele joga na cara logo. Sacanagem. Foi onde foi ele? Na Europa. Na Europa? Ele ia fazer a Europa toda, assim? Como é que era? Todo Mediterrâneo. Sabe, né? Os países Mediterrâneos? Eu também não. Mas tô ligado, pô. Fica aqui perto do Medi. Né? Quais são os países Mediterrâneos? Fala aí pra mim. Espanha. França e Itália. Só esses três? Ah, agora eu sei qual é o Mediterrâneo, então. Achei que tinha um monte. Quinze? Não, sou burrão de geografia. E aí tu ficava por aqui. E tu fala Espanha, França... França? França e... Itália. Espanhol, itagiano e francês. Tu fala alguma dessas três linhas? Só não fala italiano? Porra, foda. Tu fala francês? Inbapê. A cara dela foi a melhor. Aí tu fala assim... O que é? Só falou o nome de uma pessoa. Tá verdade? É... Vamos pedir uma coisa pra ela falar em francês? Fala... Como é que fala inho em francês? Não tem... Como é diminutivo? Diminutivo de croissant. Como é que é? Croissant? Croissantzinho. Oi? Não sabe? Ex-nus do diminutivo? É mais o... O Jander. Que é de sacanagem. Brincadeira. Não pensa nisso. É... E aí... Maneiro. E aí o... Itagiano tu não fala. E quando chegava italiano tu falava inglês? Tu misturava todas as línguas. Tu sabia, né? Fazer... Quer um croissant? Que é um croissant. Tudo. TikTok no final assim. Só pra entender. Maneiro. Tu ficou um ano e aí... Acontece muito problema pra uma enfermeira resolver assim... Dentro de cruzeiro? Muito? Caraca. Mas tipo assim... Acidente valendo mesmo? Tipo assim... De se machucar? Ou é tudo... Pô, tô enjoado. Tô... É mais nesse Snipe assim. Acidente com tripulante? Ah... Tipo da área das máquinas assim? Ou não? Fica um ano... Ah, e fica um ano direto? Ah, mas descem em alguns pontos assim... Mais rápido, né? Tipo... Dois dias. Horas de folga? Caraca. Mais fácil trabalhar com 12 anos mesmo. Não com a idade de 12 anos. Trabalhar e ter 12 anos, pô. Cruzeiro chegou no Brasil. Mano novo. Adorei. Tu tem muitas línguas na cabeça. Ai, como é que fala? Ai, não lembro. Ai, que loucura. Hum... Desbarrancou? Não... É... Normalmente eu falo PSG. PSG. Não, brincadeira. É desbarrancou. E aí... Infartou? Ah... Não tinha como tirar a mulher, porque tava jogando muito, tava desbarrancada no Rio de Janeiro. Não tinha como tirar a mulher? É. Vocês estavam presos... Tipo, não tinha ponte, não tava perto de uma ponte, né? Nós estávamos no mar. Daí a capitania fechou todos os portos, não podia pousar helicópteros. O capitão teve a melhor ideia, que foi contratar um barquinho... Ele chamou o Uber Barco. Ele contratou um barquinho pra vir. E aí o cara veio na canoa. Chegou o Jander. Era o Jander, não era o Jander? Era o Jander. Jander! Aí o Jander não ouviu. Inho! Oi! Ela infartou. Mas ela morreu de quê? Afogada. Por quê? A gente tava tentando salvar, desculpa. O barco não tinha cobertura. Caraca, ela podia ficar infartada lá. Era melhor. Porque ela tava cuspindo peixe. E muita água. Mas ficou tudo bem, né? Tu não tá me contando uma história que vai terminar horrível, né? Ah, que bom. Um show de humor. Entendi. Aí já entregou lá. E aí tu voltou pro... Pro cruzeiro. Bora trabalhar, não tem folga. Caraca, tu não pôde falar pro cara do barco? Vamos ficar mais uma horinha aqui, pô. Rapidinho. Preciso cagar. Tá o quê? Uh! Ele foi na banguela. Ele voltou na banguela. Lá vem a onda, lá vem a onda. Vai, vai, vai. Começou a nadar, assim, na ponta do... Pra pegar, aproveitar a onda. Caraca, a gente foi com combustível baixíssimo ainda. Caraca, mano. Que pior Uber barco do Brasil. Não pegue Uber barco. Não pegue Uber barco no Rio de Janeiro. Nem sabia que tinha Uber barco. Como é que chama? Tem um aplicativo? Falou, porra, isso aqui cancelou, olha. Eita. Tem que chamar o Uber... Uber Black Boat. Tu já... Teve que socorrer alguém dentro do navio? Não, né? O que que tu faz exatamente lá? 25 anos, tu não sabe que o capitão casa. Tu não costurou ninguém. Porra, sagaragem. Brincadeira. Qual é a tua função exata? Não, mas de curiosidade mesmo, de leigão, assim. O que que é exatamente o que vocês fazem? No teu caso. Metalurgia? Tamo junto, porra. É nóis. Eu tenho sentido que sempre tem alguém... Eu já fiz essa piada outra vez. Sempre tem alguém de metalurgia no meu show. Tô sentindo que eu tô criando um fã-clube legal. Tô sentindo que a galera tá se identificando com o meu tipo de humor. Não sei porquê. Acho que é porque eu não tenho muitos dedos pra falar.